Ah, cara! A cada hora, viajinha! Rapaziada, recado rápido. Essa série aqui é uma série nova que a gente montou um quadro só pra Track Day, onde vai ter os melhores momentos. Tipo, os carros rodando, o carro batendo, quase batendo, fazendo drift, saindo de lado, soltando fogo, saindo duas rodas, tem de tudo nessa série. Já tem três episódios prontos, a gente gravou lá no Track Squad, tá aqui o Instagram deles caso você queira correr ou assistir o evento, eu vou deixar aqui. E rapaziada, a série tá muito boa, só que eu preciso do feedback de vocês. Então vai lá no like, já soca o dedo no like, comenta pra gente continuar a série se vocês gostaram dessa série, fechou? E eu te convido a assistir até o final, porque é um conteúdo bem diferente. É como se fosse a gente gravando os melhores momentos de Numbergrain, que estoura de visualização os canais de lá, só que a gente tá fazendo no que a gente tem aqui no Brasil, fechou? Então, compartilha esse vídeo, comenta lá, tamo junto e assiste até o final. Fala! Tá cheirando álcool, velho? Não, tá só um pouquinho. Só um pouquinho já... Meio louco, então... Só um pouquinho já tô bêbado, velho. Agora vai ser a volta de apresentação do Track Squad. Tem pouco carro pra correr hoje. Graças a Deus. E aí E aí E aí Caralho! Caralho! Ah, não! E aí? Caralho! Não, pega essa... Não vai nem ferrando na piscina. Eu quero ver o Opala, aquele ali, ó. Será que é a primeira vez que eu vejo o Opala aqui? Eu falei no começo do vídeo. Ó, é 500 metros. Por quê? Por litro. Trouxa! Trouxa! DS3 contra a Subaru, hein? Essa briga é boa. É, não vai dar pro Subaru, não. Não tem como. O DS3 tá com muito mais curva, velho. O DS3 é um puta carro de curva, o Subaru é mais. Mas o DS3 é um bom carro, deve estar com um motor melhor. Ou às vezes o piloto do Subaru tá aquecendo o pneu ainda, vai aquecendo a pista, deu um monte de coisa. O DS3, pul Saint, o DS4, pulro, de Nazis, pulro, de McDonald's, pulro, de às vezes do Tucson, pulro, de lynnúsica vai durhar, de vídeoisis, pulro, de Caralho Os caras te pediram um burro na viagem Que? Os caras te pediram um burro na viagem Ah, isso que é foda Caralho 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 hai Parque Caralho 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 O Jesse não tem igual, velho. Que carro, velho. O cara toca bem, hein, mano. Se eu não me engano, não é o dono que tá pilotando, o dono toca o lado. Casal moderno? Vamos depois de ter gravado. Ó, inclusive quem quiser é o cara que faz os trampos quando é oficina de guincho. É ele que busca, banzai, guincho. O cara é muito bom. E o que eu gosto dele, não é só pela pessoa, porque ele é muito legal. Mas ele cuida do carro, porque ele também tem carro mexido. Então ele sabe o cuidado que tem que ter com roda pra não riscar, pra não raspar embaixo, pra não usar alguma coisa na lataria. É bem da hora isso. Ó lá. Que deselegante. Aquela gemidinha de plantão. Não, não é isso aqui, é a rádio? Tá na pista agora, velho. É, velho, tem os negócios mesmo que caiu. Ó lá. É bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque é bonito ver os carros. É bonito, a gente vê os caras segurando o carro e tal. Mas, você imagina se alguém se machuca ou bate o carro, coisa assim. Exato. Tá tremendo? Tá tremendo? Aqui, ó, velho, aqui, aqui, ali, ó. Rapaz, tá aqui. Você adora, viadinha! Tá aqui, mano. Tá aqui, mano. O bagulho parece um etio sem escapamento, viu? É um parágrafo. Acabou de fazer. O quê? Ele fez drift. Parece que eu vou fazer耳ara ali. Bom. Yeah. Yeah. I mean, se eu tinha... I mean... Ah O O O É O O O É O O O Ele rodou quase esse, tá todo mundo pegando a Zebra ali, só que a Zebra é inclinada. Da hora que tá passando, tá batendo a traseira e empurrando os carros, é o quarto carro que eu já vi pular ali. Ô, tá saindo faísca do freio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não adianta, é o carro mais da hora do evento. Beleza, tá tudo, tá tranquilo. Olha a linha, Tatu. Eu que não queria ser o dono do up, ficou com o cu da mão, caralho. Um upzinho, motor, nem quatro motos até, do nada um Opala gritando atrás. Você tá louco. O Opala passou os dois, velho. Aí, ó, disputa de esportivos, o up e o S. até agora o up tá na frente, vamos ver, né? Olha o S querendo passar. Ó, pega, velho. Aí, ó, o Matheus com a astrinha dele. Ó, se não sair do cornachão, não sai do YouTube. Demora, né? Demora. E aí, ó. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O lancer parou, tá dando toll-down já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.